E a gente pegou umas estradas terríveis, assim, que eu fui o tempo todo agachada mesmo, né, sem sentar no banco. Porque era muito... Porque era, era, nossa, assim, o tempo todo. Será que eu tô fazendo? Será que eu tô piorando pra ele? Tem alguma técnica, alguma dica que tu pode dar pra garupa nesse momento? Tem, a gente, no curso, a gente treina o piloto, sua moto e a configuração que ela tá. Ah, você vai viajar, a gente não treina lá com os baús, mas a técnica é a mesma, quando você tá com o baú, a resposta da moto é um pouquinho mais lenta por causa, por conta do peso, coisa ali, né. Tanto que o pessoal pergunta, poxa, tem que botar um pneu especial pra fazer treinamento? Não. Não precisa, a gente ensina você a pilotar a moto, se você chegar numa concessionária, se você tem uma moto em casa, a moto que você pegar, você tem um conjunto de técnicas que você sabe o que fazer com ela pra passar com mais segurança e mais diversão. É que eu vejo assim, ó, acho que a técnica não muda. O que muda é se, ah, um pneu mais garrudo, tal, tal, vai ajudar, mas a técnica, a tua postura, a tua técnica... Não, não, não vai mudar, tipo, se tá com baú é uma coisa, se tá com pneu mais garrudo outra, não, essa técnica não muda. O que que acontece? Há momentos onde a pilotagem, o piso exige que a pilotagem, ela se torna muito crítica, onde, se você tiver sentado em cima do banco, a gente falou anteriormente que a moto sobre o piso, o tempo todo ela precisa balançar pra se adequar ao seu equilíbrio. Quando você tá sentado sobre o banco, vamos primeiro falar do piloto, ele há aqui em cima ainda um movimento angular, onde fica jogando você pra um lado e pro outro, e o seu peso tá numa parte alta em relação ao solo. Quando a gente fala de ficar em pé, esse seu peso, você desloca ele mais pro chão, as pedaleiras são mais perto do chão, aquele movimento angular que a moto faz aqui em cima não afeta você, porque isso vai acontecer entre as pernas aqui, e você consegue uma posição de equilíbrio melhor. Se você tá com a garupa, é muito difícil sincronizar os dois, ficaria muito bem se a Mari subisse também e vocês pilotassem, só que a gente não recomenda isso, porque eventualmente, rapidamente, você precisa baixar a moto, por alguma eventualidade, você precisa baixar rapidamente, e se vocês não tão sincronizados, isso vai assustar ela. Eu andava com a minha esposa, eu digo andava porque hoje a gente tem meninos de 4 anos e meio, né, gêmeos, então ela tem andado um pouco de moto, mas quando andávamos nós dois, andávamos os dois em pé, mas ela pilotou moto também, então havia uma sincronia pra isso. Pra quem não tem essa sincronia, que é muito difícil de achar essa sincronia, você tem que trabalhar muito, o que a gente recomenda primeiro é, se a garupa ficar à vontade, você vai pra essa posição de ficar em pé, e vai trabalhando a moto, alguns casos a garupa não fica à vontade, porque ela perde o seu centro de referência, que é você, a frente dela, onde ela pode segurar, onde você tem uma referência pra ela. Então, o que a gente recomenda, se você não tá, se não vai ficar à vontade o casal, você pilotando em pé e ela sentado, os dois sentados no terreno mais crítico, mas a gente recomenda que a Mari, e isso não é consenso, isso acontece em várias áreas, né, medicina, uma série delas, não há consenso entre as escolas de pilotagem, tem escolas de pilotagem que acham que essa garupa, ela deve não tocar no piloto, Ela segura na moto, no equilíbrio dela, e ela não age sobre o piloto. A gente foi testar isso, e a gente percebeu que há um delay entre o piloto e a garupa, porque os dois vão ficar balançando um tempo, né, então num determinado momento que o terreno fica mais crítico, aí eu puxei a moto, e eu tive que levar o meu corpo pra acertar, e agora eu tô indo pro outro lado, a garupa tem um delay onde ela foi puxada. Então, a hora que ela tá indo ainda pra esse lado, eu já tô puxando a moto. Então, em alguns momentos, se a gente olhar frontal assim, piloto e garupa tão fazendo isso. Mas algumas escolas dizem que, tipo, se a garupa ficar no equilíbrio dela é melhor, a gente não sentiu isso. O que que a gente sentiu? Que se a garupa, no terreno que é mais crítico, ela segurar no piloto, como se fosse uma mochila, Agora, o meu deslocamento de peso tá colado nesse peso da garupa também. Agora, a gente vai, junto, fazer esse controle aqui. Lembrando que numa pilotagem off-road, como a gente falou, a ausência do pavimento, geralmente os trechos ruins são curtos, né? Então, você fica um tempo ali nessa posição mais técnica, e depois já vai relaxar, né? O pessoal sempre pergunta, poxa, que momento que você fica em pé e que momento que você senta? Digamos, se eu explico pra você que é pra pilotar em pé, talvez gerasse essa dúvida, né? O intuito de ficar em pé, o que nós falamos anteriormente, jogar o seu peso próximo ao chão, a moto trabalha mais, esse movimento angular não afeta você e você consegue controlar. É a melhor posição de pilotagem. Você vem na estrada, tá sentado, esse terreno ficou crítico, fica em pé, passou o terreno crítico e a estrada ficou boa novamente, geralmente, você vai ficar em pé só por dois motivos, ou você tava meio cansado de já pilotar um tempão sentado, ou você quer ver a paisagem por cima. Porque o que acontece? É característica da Big Trail a gente querer passar o dia em cima dela, a gente quer sair cedo e voltar só no final do dia. Se você começa a pilotar de forma mais crítica, porque quando você tá em pé, força mais as pernas, o tempo todo, mesmo sem necessidade, daqui a pouco, oito, nove horas da manhã, suas pernas já estão cansadas. E aí vai ter um lugar que é crítico e você fala, agora eu vou sentado porque eu tô com uma dor nas pernas já. Então a gente, a recomendação é, fica em pé sempre que o terreno exige e senta sempre que a estrada possibilitar. Tá bom? Senta e fica. Salvo, você tá com preparo físico bom, a melhor posição de pilotagem vai ser sempre em pé. Salvo, você tá com preparo físico bom, a melhor posição de pilotagem vai ser sempre em pé.